Amigos do esporte! Fiquei te cuidando por lá, né? Viu? Ah, bom dia! Mas o nosso amigo Mesquita saiu atravessado aí, chama o Mesquita de gol! Saiu meio embolado, a gente tava com uma vinheta nova aí. O Mesquita não tem muita experiência em TV, né? Não tem, né? Nada! Não tem muita experiência, a gente sabe é que eu vejo, né? Valdir, você sabe que o Otávio Mesquita, eu lembro dele, você é um mestre, né? O Otávio Mesquita, eu lembro dele, quando ele tinha um programa chamado A Noite é uma Criança, lembra disso? Sim, sim! Ele é um da velha guarda, né? Eu era novinho, mas já vim falar, eu leio muito! É, tu lê muito, é bom, né? Eu leio muito! Mas então, bota aí a vinheta que o Otávio Mesquita gravou pra gente! Olha pessoal, eu sou o Evandro Mesquita, não, eu sou o Maurinho, não, o que que eu sou? Eu já nem sei quem eu sou, não importa! O Deuzinho, esse maluco aí, tá com o programa e vocês estão assistindo o Esporte na TV com o Deuzinho! Esse nome... Mas olha só, então, depois dessa vinheta, ele tinha que pegar no pé, né? Mas é o Otávio Mesquita, cara, não é? Pô, um mestre! Eu troquei uma ideia com o Serrinha também, falei com ele sobre o Serrinha que durante um bom período da prova era o cara que tava com um jeito de... que ia levar o milhão, o Ricardinho também desenhou uma vitória e acabou ficando na mão e eu troquei uma ideia com o Daniel Serra, justamente sobre ganhar um milhão ou um título? Mas foi complicado de gravar contigo esse final de semana, hein, Serrinha? Complicado o boxe, sempre correria, meu? Começa o final de semana, é tudo apertado, a gente tem que ver todos os detalhes, mas a gente sempre ganha de um tempinho, hein? Ô, Serrinha, corrida do milhão, a grana ou o título? Ah, o título, sem dúvida nenhuma. Lógico que a gente quer levar, ganhar e levar toda essa grana, não é sempre que você tem a chance de ganhar um milhão em 45 minutos, mas sem dúvida nenhuma o título. Próxima etapa, Cascavel, sua ideia de lá? É, uma pista bem legal, uma pista rápida, a gente tem a curva mais legal do ano, que é o Bacião, mas agora vamos focar aqui e daqui a pouco a gente começa a pensar em Cascavel. E tava bem focado, né, Valdir? Tava, tava, tava. O pessoal que assistiu Serrinha beliscou, incomodou, tanto é que ficou em segundo, né, venceu a prova o Thiago Camilo. O Camilo venceu a prova, mas assim foi no boxe, serviço de equipe. É, tu observou ali aquela parada de boxe, o abastecimento ali. Tu só pensou, Valdir, tu chegar com um dos carros da tua frota lá, assim, no posto de casulina, com aquela velocidade, o pessoal abastecer, trocar pneu, fazer tudo direitinho. Deu perguntar assim, ó, vai uma água no motor aí, chefe? Ah, brincadeira, que as caras quiseram. Mas ô, Valdir, pra gente... Ele respirou fundo, não deu nem pra... Respirou fundo, né? Se eu era fundo, ele já tava pronto. Aconteceu também, Valdir, uma situação muito bacana lá, que foi o Guilherme Salas, um guri, Valdir. Que ele não tem habilitação nem pra andar de carro na rua ainda, tá? Pra te ter uma ideia. Mas ele é um pé de chumbo e ganhou, sabe de quem? Do Nonô Figueiredo, o piloto que tem o maior número de corridas disputadas, de grandes prêmios disputados na Estocar, que largou a Estocar o ano passado e agora tá correndo no Campeonato Brasileiro, na, perdão, na Copa Petrobras de Marcas e venceu do Rubinho Barrichello, Valdir. Um moleque. Troquei uma ideia com o Guilherme Salas, que ele é bastante tímido e eu costumo pegar no pé dele justamente com essa timidez aí. Deixar ele mais nervoso. Vamos ver então o Guilherme Salas falando sobre a vitória, sobre o... Rubinho Barrichello e também o Nonô Figueiredo. Etapa de Goiânia da Estoque e também da Copa Petrobras de Marcas. Tô aqui com essa fera, cara, um buri, como a gente fala lá no sul, né, cara, Guilherme Salas. Cara, conta pra gente como é que foi ontem vencer uma prova e do lado tá dois dinossauros, cara, junto contigo. Ontem, tipo, uma coisa difícil foi. É, tipo, eu e o Nonô, tipo, brigamos a corrida inteira. Pra conseguir, tipo, abrir, tipo, nas últimas voltas dele. Essa vitória é muito boa, porque, tipo, é, tipo, Rubinho terceiro e ele em segundo. Muito bom. Aí hoje é uma missão difícil, largar de, tipo, oitavo. Então, vamos ver o que vai dar. Ô, Guilherme, me diz o seguinte, cara. Tu chegou onde ia imaginar que tu ia estar correndo do lado do Rubinho, um cara que já correu na Ferrari, né, bicho? E que tu fosse vencer o cara. Então, tipo, era só, tipo, sonho, né? Aí, isso, tipo, realizou já, tipo, no kart, já, tipo, o ano, tipo, com ele, no kart, aí no Max esse ano. A gente vai, tipo, batendo rodo por aí. Quando tiver corrida. Enquanto tiver corrida. É, claro. Tu vem numa crescente, cara, num desenvolvimento, até a tua timidez, cara. Tu era um cara bem mais tímido antes pra falar, tu já era mais travado, cara. Tu tá acelerando até nas entrevistas já, cara? É, no começo era mais difícil, mas hoje ainda, tipo, é meio, tipo, complicado. Porque, é, tipo, eu não sou, entendeu? Tipo, é, tipo, costume, né? Então, a gente vai liberando aos pouquinhos. Então, o negócio é correr mesmo, é pé no porão. É mais fácil. Olha aí. Na verdade, ele não é gago. Ele só dá uma gaguejada pra pensar. Ele dá uma travada, assim. Pra pensar o que vai dizer, né? É que ele é muito tímido, Waldir. Ele é um guri muito gente boa, acelera muito. Ele tem que cuidar, porque ele vem lá e diz uma coisa pra ti, depois tu distorce. Tem que cuidar muito isso aí. Tem que cuidar, né? Esse negócio de... Os caras estão sempre sacaneando. Os caras são muito rápido, né? Mas então, Waldir, a gente tem também uma conversa que eu tive com o Eduardo Antonielli, o Antoniale, que é justamente o cara que coordena toda a imprensa da Stock Car. E a gente bateu um papo justamente sobre o lançamento desses carrinhos aqui. Os três primeiros, então, que mandaram mensagem pro 9163-9266, 9163-9266-51, vão levar os carrinhos. Então, a gente vê o Eduardo e depois a gente já diz quem é que tá ganhando. Vou botar com o telefone na mão, ó. Eduardo Antoniale. O cara é responsável por toda essa sala de imprensa e toda essa... Foi o responsável hoje também pelo Bolão, cara? Não, o Bolão foi o Marcio Fonseca. Eu só dei o meu palpite ali que ninguém é de ferro, né, Deu? Ô, cara, me diz o seguinte. A gente tava falando antes lá embaixo na lojinha. Sucesso total campeão de vendas nessa etapa, que é a etapa do lançamento, dos carrinhos, das miniaturas, cara. Imaginava que ia ser isso? Cara, foi muito sucesso. Todo mundo teve uma... Todo mundo não, todos os modelos tiveram uma procura muito legal. Criança, jovem, pessoal mais velho, todo mundo quer saber do carrinho. Por isso que a gente vai até mandar um aí pra você, Deu, pra sortear pra galera aí, pra premiar o telespectador aí. Depois da Rede Globo, que é a grande emissora que cobre todo esse circo aí, quem é que mais faz estoque? Deu Moraes Júnior, o Deuzinho. O Deuzinho tá em todas. É o único, cara, a única emissora de TV que tá em todas as etapas, sem ser as emissoras de cobertura oficial, né? Então, vocês já estão acostumados a ver essa figura aqui. Tomara que vejam ainda por muito tempo. Olha aí, que beleza. Olha ali, a única emissora, realmente, né? Tá lá, então, a Vale TV... Olha, eu não que imaginei isso, Valdir. Que bom. Pô, o dia que a Vale TV foi a número 2, né? Rede Globo é a número 1 na transmissão, nós somos a número 2. E olha que eles estão lá com a Esporte V, eles estão com toda a... É verdade, na realidade seria a Rede Globo, Esporte V e depois a gente, né? É, claro. Ah, mas é gratificante, é bacana mesmo. E aí, Valdir? O que que a gente tem em futebolzinho? Hoje tem o... Não, tem o... Continua, continua, já tá no segundo tempo já do Internacional, o pessoal não me deu mais informação, mas deve estar, segundo tempo está o Internacional fazendo o dever da casa. Convém lembrar, quem não acompanhou no início, quando eu falei, o Novo Hamburgo, hoje à tarde, venceu o Lajadense por 1 a 0 pela Copa Fernando Costa. Esse é mata-mata, é a segunda fase. Na primeira fase, o Novo Hamburgo eliminou o Brasil de Farroupilha e hoje pegou o Lajadense. Olha, o Lajadense está disputando uma competição a nível nacional e está liderando o seu grupo. E uma informação, o Lajadense veio com todos os seus titulares, ele veio para liquidar a fatura hoje. E o Novo Hamburgo conseguiu, com o gol do Crispim, fazer 1 a 0, agora vai quarta-feira que vem lá para o Lajado para jogar por qualquer empate para se classificar para a próxima fase. Quer dizer, o Lajadense que estava falando nas redes sociais que seria um jogo fácil, jogo para fazer 2 a 0, eliminar já esse segundo jogo, não foi bem assim. E o Novo Hamburgo acabou vencendo. Quer dizer, na parte administrativa, se está aí, aquele ontem, a gente até falou aí que o Novo Hamburgo estava sem presidente, que o presidente Caldemir havia renunciado, houve uns diz que diz, uns diz que não diz, mas o certo é o seguinte, que o pessoal está montando um colegiato para assumir a direção administrativa do Novo Hamburgo. E o pessoal não, o pessoal quer o Maneca, quer o Everton Cury, quer realmente que esse pessoal volte para assumir juntamente com o Carlos Duarte, mas ainda não foi montado então uma equipe para poder assumir um colegiato do Novo Hamburgo. E lembrando, já está no segundo tempo, o Nacional está vencendo 2 a 0 a equipe do Ituano. O Grêmio ontem venceu por 1 a 0 a equipe do Curitiba, que é uma toca, é uma toca. E olha que agora o Grêmio joga na quarta-feira que vem aqui na Arena, contra esse mesmo Curitiba, podendo empate, o Grêmio estará classificado contra a fase. E no domingo seguinte, também aqui na Arena, às 11 horas da manhã, está marcado Grêmio e Curitiba. No mesmo horário, o Itaçal estará jogando contra a Fonte Preta lá em Campinas. Lógico que o Grêmio pediu aí, porque o Grêmio vai jogar muito em cima, e pediu para não jogar às 11 horas e sim às 16 horas. Então, ou às 18h30. E a CBE que ainda não confirmou se vai ter ou não vai ter. Mas, olha só, é só falar um pouco desses lançamentos aqui, o pessoal vai encontrar onde? Só nas provas, no comércio, vai ter onde para vender esse carro. Valdir, esse carrinho... É um carro levezinho, muito bonito, né? Mas é uma... O pessoal que acompanha a forma... Truque, a forma Stock Car... A forma Stock Car, Stock Car, é um baita no caminhão. A Stock Car, vai olhar, é uma réplica idêntica dos carros que estão estando lá. Lógico que foi feito em várias cores até para o pessoal ver. Olha aqui, tem o amarelinho aí. Na realidade, Valdir, são oito cores, né? O pessoal que gosta, isso aí dá para colecionar. Tem o roxo, tem o verde. Esse aqui é o verde. Esse é verde também, esse também é um verde. Então, olha só, pessoal. É o pessoal que quer fazer coleção, tem oito carros, né? Muito bonito. O preço é acessível, né? O preço é acessível. Eu só não sei... É um modelo muito legal e o seguinte, Valdir, vai estar venda nas provas. Aqui no Sul, a gente ainda tem a prova de Tarumã e pela loja da Stock, que vende produtos da Stock, no site da Stock, lá o pessoal consegue encontrar. Mas, mais uma vez, parabenizando a Usual Plastique, Djalma, a Bruna do Marketing e também... Vamos trazer esse pessoal aí uma hora para a gente comer. É, vamos numa prova que a gente... Quando estiver aqui no Rio Grande do Sul para a gente comer. Exatamente. Como essa turma é toda de São Paulo, fica mais complicado para a gente trazer. Mas a gente promete que a gente vai trazer aí o pessoal do Marketing, da Vicara. Se você não puder vir numa quinta, nós vamos trazer isso numa sexta-feira, que daí eles já estão aqui... Olha aí, que beleza, hein? Eu sei que você tem trazido esse seguido para a São Leopoldo para curtir a noite leopoldense, né? É verdade, é verdade. Então, é verdade, eu sei que sim, né? Mas, olha, só lembrando que o Interacional ainda está no intervalo, está vencendo por 2x0 e o Fluminense está empatando em 0x0 com o Pai Sandu, né? Ô, Valdir, mas agradecer o pessoal que nos mandou a mensagem, que participou. A gente, com certeza, não tem como presentear todos. Vamos escolher aí a frase. Não, já foi. A gente, na realidade, a gente fez... Como a gente não tinha pedido para criar frase nem nada, o pessoal foi até bastante curto e grosso no momento de mandar a mensagem. Só deu o nome, o telefone e alguns disseram que era o carrinho, outro parabenizando o vencedor, enfim. Mas, então, ganhou o Ricardo Dornelles, ganhou um carrinho. Lucas Pereira ganhou outro carrinho. E a Ana Cláudia Soares, uma menina, ganhou outro. Aqui chegou outra mensagem agora. Quero o carrinho, o Charles Flores. Charles, vai ficar para a próxima. O Charles, que é o homem que está ligado sempre aqui, né? Ah, é verdade. Já ganhou uma camisa aí da equipe da Nova Sul. Eu não tinha colocado o sentido, Valerio. Então, realmente... Pô, mas o cara está ligado. É isso aí, realmente, Charles. Mas fica para uma próxima. Para uma próxima ele vai ganhar. O pessoal vai mandar mais aí. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, dar essa oportunidade para mais telespectadores que nos acompanham. É verdade. Eu até quero mandar um abraço hoje para a Ariete. A Ariete, ela disse assim, ó, eu gosto de acompanhar vocês no esporte, preciso. Eu tenho uma gurizada que pratica esporte. E aí, seguido, nós estamos aí acompanhando vocês aí, porque é no horário, assim, coisas daqui. E ela, assim, daí ela falou que outros, novela e outras coisas que não dá. Então, prefiro assistir vocês no esporte. E eu acho que a gente fala muito a vontade também. Ah, também, com certeza. Fica mais tranquilo, mais sereno. É muita coisa. O pessoal está querendo subir os impostos, quer parcelar os pagamentos do anário. Ah, onde tem tanta coisa. São roubos. Coisas muito ruins. Então, a gente vem aqui e faz uma aguinha com açúcar, né? Até, de vez em quando, a gente dá uma botada uma pitadinha de mel, assim, para ficar um pouquinho mais gostoso. Mas, dizendo isso, né, o pessoal está... Sabe o que quer dizer aquela bandeira quadriculada? Ah, quadriculada está acabando. Mas, vou pedir um detalhe, olha só. Falou agora do Charles Flores, né? O Charles, cada pessoa que mandou mensagem, a gente respondeu. Já foi, obrigado, obrigado pela participação. Fico para uma próxima. E o Charles, depois disso, ainda ele botou assim, ó, parabéns para o Thiago Camilo. Então, pô, esse é o espírito esportivo. Esportivo, o cara não ganhou dessa vez, mas valeu, Charles, pela tua participação. Valeu pelas palavras aí, o cara deu continuidade. Depois de eu já ter respondido para ele que já tinha os vencedores. Mas, o Thiago Camilo ganhou nos boxes ali, na hora, aí não tem muita graça. Assim, não, é a mesma coisa que tu ganhar um jogo com gol contra. Só faltas, assim, mas é um a zero. Por meu time? Ah, mas gol contra. Porra, aí que é bom, né? Gol contra, então. Mas faz parte, né? Um detalhe, um detalhe que a gente não tinha falado antes da gente encerrar o programa. No voo de Goiânia para São Paulo, eu vim sentado ao lado de nada mais, nada menos que Zeca Giafone. Giafone, que hoje é o construtor dos carros da Stock, ele, a família dele, os Giafones lá. Também pelo tempo que ele tem, gente. E ele já foi um campeão da Stock. E aí eu tive a oportunidade, de repente, esse é um feedback, uma resposta que o pessoal, nem o pessoal próprio, o pessoal da Stock tem ainda. Porque acredito que não tenham falado sobre esse assunto. Mas eu tive a oportunidade de perguntar para o Zeca Giafone se ele tinha visto o carrinho e o que ele tinha achado. Então, as palavras do Giafone, ele achou sensacional esse carrinho. E vindo do cara que realmente, de quem fabrica os carros de verdade, está a maior aval que esse não pode ter, né? Dizendo isso, nós estamos... Sucesso total. Faz o encerramento, por favor. Faz junto ao seu salário também. Ah, brincadeira. O cara rara demais em Goiânia e ainda tem que acabar o programa. Mas é isso, então. Amigos do esporte, mais uma vez foi um prazer estar com vocês, junto com o meu mestre Valdir. E falando do que a gente gosta, esporte, alta velocidade. E até amanhã com o Daniel Santos, né? Daniel Santos amanhã com várias atrações aqui. Hoje tem conversa de peso? Hoje tem sem noção daqui um pouco, né? Tem sem noção. Eu volto amanhã ao meio-dia com o jornal do meio-dia. Que beleza, ainda com os dias tem notícia aí também, eu acho que tem alguém voltando. É, eu estou... Só curar uma consultivite. Estamos sentindo saudade, né? Das informações do Del Morais Júlio. Que beleza. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo carinho. Voltamos amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho